Então, convido a vocês para essa noite especial, onde nós vamos falar sobre a crise. Crise. Pensar em crise, falar sobre crise é algo que acredito ser de interesse da humanidade. E a humanidade passou por muitas crises. Por quê? Porque a humanidade, segundo a psicanálise, segundo a teoria freudiana, o ser humano é um sujeito. E este sujeito é um sujeito singular e desejante. Então, como que fica este sujeito singular e desejante diante dos seus conflitos ou diante das suas crises? Eu inicio dizendo o seguinte, a psicanálise considera o conflito como constitutivo dos sujeitos. Então, a psicanálise diz que nascemos em conflito. E realmente, nascemos em conflito quando nós não sabemos onde estamos, em que comunidade pertencemos, em que família pertencemos. Então, nós já iniciamos a nossa vida em conflito. E isto em diversas perspectivas. A primeira é entre o sujeito e o conflito, entre o seu desejo e a sua própria defesa. O segundo olhar do conflito para a psicanálise é entre as diferentes instâncias desse sujeito. A terceira perspectiva é o conflito entre as pulsões. E o quarto e último e última perspectiva é o conceito eedipiano. Então, diante de todas essas crises e desses conflitos do sujeito, ou seja, do ser humano, nós estamos aqui com a Aline e o Samuel para se apresentarem e começarem a nossa roda, o nosso cirandeando entre a psicanálise e o tema transversal de hoje, que são as crises. Boa noite, Aline, para a sua apresentação. Boa noite, Samuel. Boa noite, boa noite a todos, boa noite para a sua Sônia, boa noite ao colega Samuel e a todos presentes. É um prazer estar ser andeando mais uma vez, agradecer a todos por essa boa oportunidade. Meu nome é Aline Cecília, eu falo aqui de Jacobina da Bahia, aqui do semiárido Luiz Zé Chapalho de Amantina. Acredito que vai ser uma noite bem prazerosa e vamos deixar aguçar vários porquês de crise, porque é um assunto imenso, onde a gente tem vários recortes do que a gente direcionar no processo de crise do sujeito. E acredito que essa construção, desse cirandear, dessa troca de conhecimento, de informações com vocês, será bem produtiva nessa noite. Obrigada, Aline. Boa noite, boa noite, Sônia, boa noite, Aline, boa noite a todos. Meu nome é Samuel Cruz. Aliás, antes de dizer meu nome, quero agradecer à PUC por nos receber e permitir essa troca de ideias e esse circular de visões e de conhecimento. Eu sou psicanalista, sou biomédico, sou economista, sou advogado, sou um monte de coisas. Vejam que eu sou um sujeito em conflito, provavelmente. Não é só para introduzir aí a coisa. Enfim, sou pós-doutor em psicologia social, assim como a Sônia, assim como a Aline. E é um prazer estar aqui para falar sobre esse conflito a partir da visão da psicanálise, mas não só. Muito obrigada, Aline. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos se irandiar. Eu gostaria de iniciar trazendo a etimologia da palavra, a crise, o latim crises, O ventilador, o ventilador, o ventilador no mínimo. Vamos dizer que é o momento de decisões de mudança. E eu gosto de trazer a comparação da crise nas minhas aulas em dois aspectos. A crise versus o surto, que é um conflito disso em todas as instâncias. A crise, ela se caracteriza de forma crônica, como a Sônia traz. A gente já nasce no processo de dor e sofrimento, já no nascimento. A descoberta desse sujeito, a gente sai do lugar corredor para um lugar frio, e de se descobrir em que espaço está se apresentando aquele sujeito. Então, eu gosto de dizer que a crise, ela é crônica. A cronicidade desse processo da crise é que faz com que o sujeito entre em um surto. E o surto, ele é agudo. Então, nessa formação de cronicidade da doença, ou não, para a gente também não achar que tudo é patológico, no processo de crise de dor do sujeito, há uma transformação do sujeito, nessas interpretações de se buscar e se identificar através da sua identidade. A crise, ela é existencial, ela pode ser amorosa, ela pode ser financeira, ela pode ser sexual. Então, ela está embutida em vários percalços, em vários porquês que existe essa crise. E essa crise, ela pode ser simbolizada dentro dessa narrativa verbal ou não verbal. E, nesse caso, eu vou sinalizar essa narrativa verbal ou não verbal do sujeito através do que chamamos de citônios. A gente produz sintomas. Quem nos conhece vai ver a mudança de comportamento, vai nos questionar o que está acontecendo. Mas, nesse processo, a gente traz esse sintoma mais para uma questão patológica. E aí eu trago a nível de estrutura social do que a gente está hoje trazendo. E aí eu trago a fala da mercantilização da loucura, de trazer a crise como um aporte de mercado para as questões da indústria farmacêutica, que está bem vigente. Então, quando a gente traz esse processo de crise nos sintomas, ela pode vir agregada de sinais de ambos polos, tanto do polo positivo como do polo negativo. E aí, no polo negativo, a gente vê a euforia, a desinibição sexual, a desinibição social, a eleação, a irritabilidade. É um contexto de crise diária diante das dores intensas que a gente vem adquirindo durante o dia a dia, a nossa diária, do nosso acomodado. E a gente pode ver isso também no âmbito do polo negativo, do isolamento, da menosvalia, da ideação, que é o pensar em fazer. E aí a gente vem para o caso do suicídio, que já é uma manifestação também de um processo de crise, de dores, onde a gente, por ser imediato, nós somos sujeitos imediatistas. Então, a gente não espera o processo de cura de uma terapêutica, mas a gente quer ir para o último ângulo da escolha do tratamento, que é o fim dar de uma vida. Então, as crises existenciais desse sujeito, essas crises de identidade, a gente vê percorrendo durante todos esses momentos de vida. E todas as discussões que a gente está vendo nas redes sociais, nas mídias, nos nossos dia a dia, nos contextos patológicos, e deixar claro aqui para também não romatizarmos, e não deixarmos também que tudo seja doença, seja circundado uma doença. Porque a gente vê que uma mercantilização disso está sendo um crescente, uma onda crescente, e que a gente também tem que ver que o sujeito, o sujeito feliz o tempo todo é também patológico, que a gente chama de euforia patológica. Então, a gente também não pode deixar que esse sujeito viva sempre na felicidade. O sujeito foi formado dessa parte afetiva do humor, que ele tem que sofrer todos os aspectos de alegria, de tristeza, de angústia. Isso faz parte da condução humana, faz parte da formação desse sujeito de sentimentos de afeto, onde a gente é regado através disso. Então, a crise, ela não vem solta, ela vem envolvida de valores, de crenças, de normativas sociais. E aí eu trago uma discussão que vem hoje, uma vigência, uma fala tamanha, que é a questão do aborto, e aí a gente entra numa crise moral e ética, porque a moral, ela vem... A moral é 880, ou é certo ou é errado, mas a ética, ela vem num contexto de uma reflexão, dentro dessas arestas, quem é essa mulher em crise para provocar um aborto, né? E aí a gente vem com esse direito do corpo, esse direito da crise do corpo, que também não é escutado, não é visto, e de esquecermos de falar desse abortamento masculino, que a gente vê uma diária crescente, né? Que não é discutido. Então, o feminino, ele aguça mais dentro dessas características do processo de crise. Então, dentro dessas crises de identidade, e aí eu trago essa representação feminina para a gente trabalhar um pouco nessa crise, né? Eu acho que nós somos a maioria da população, né? Do gênero feminino, de mulheres que viveram uma crise diária, de exercício de várias funções, de ser filha, de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, de ser uma trabalhadora interna e externa, né? Nesse modo de dentro de casa, de fora de casa, a gente faz com que essas crises diárias da gente, elas fiquem mais aguçadas, mais sensíveis. As mulheres conseguem administrar mais um pouco isso. Mas, mesmo assim, o processo de dor interna dessas mulheres e de procuras no processo de tratamento, elas são mais ativas do que do gênero masculino, né? Porque a gente se vê envolvidas em muitas finalidades, né? Eu estou no processo de estudo da sexualidade, na especialização da sexologia, né? Entrando nessa área também. E uma das discussões de um vídeo que eu vi recentemente foi falando da... Muito trabalho e pouco sexo. As crises que a gente está potencializando. Então, a gente está sobrecarregando prazeres, substituindo prazeres, né? Ou sobrecarregando de uma forma tal que a gente está esquecendo do prazer, do corpo, do prazer, do contato, do afeto. E aqui eu não falo da questão somente do masturbar feminino, né? Porque ali, como diz a sexóloga, ali a gente toma... É como se fosse uma pílula, uma meditação. As questões hormonais, do gozo, do momento, essas... Aline... Aline... Ela travou. Ela travou. Mas o Samuel quiser continuar, mas ela estava falando do... Do prazer, do gozo, não é? Que o excesso de trabalho, na realidade, não traz essa satisfação do gozo, não é? Quer dizer, e ela estava entrando também numa questão da pesquisa dela, que eu acho interessante. Vou salvaguardar pra ela falar especificamente sobre isso. Mas eu acho que a gente pode... Quer dizer, pra mim, pra quem fala depois é mais fácil, né? Eu fiz uma série de anotações, e aí a gente pode usar aquilo que já foi dito e pensar um pouquinho. Mas, de uma forma geral, eu penso que o que a Aline trouxe foi, foi a crise a partir de um substrato, a partir de uma referência de que o sujeito, esse sujeito desejante, né? Vamos sempre acrescentar o sujeito faltante, o sujeito que a gente gosta de falar biopsicossocial, o sujeito freudiano que deseja, que é caracterizado pela falta, esse sujeito lacaniano que está sempre em busca de um objeto e esse objeto nunca vai ser encontrado, ainda bem, isso acaba movendo esse sujeito. Então, esse sujeito é um sujeito da crise, da crise mesmo, como a Sônia disse, entre as instâncias. É um sujeito, se nós pensarmos lá nas três feridas da humanidade, uma delas é a ferida narcísica, o sujeito que não é dono de si. Ou seja, se nós olharmos por instâncias, nós temos ali um inconsciente que acaba fazendo com que o sujeito adote tal ou qual forma de agir sem que ele saiba exatamente por que ele está fazendo aquilo. Então, o conflito está aí, o conflito está estabelecido entre instâncias, como disse a Sônia. A questão do nascer em conflito é também interessante, porque nós nascemos, e aí tem a ver com a minha pesquisa, nós nascemos estrangeiros, estrangeiros no sentido de que nascemos numa época, nascemos numa família, como disse a Sônia, então nascemos numa determinada sociedade, com determinados valores, e, a partir desse nascimento, a partir desse acolhimento nessa família, nós somos simbolizados. Estou usando aqui simbolizado com o sentido de nós começamos a ter inscrições simbólicas, nós começamos a fazer parte daquela família com aqueles ritos, com aqueles costumes, com aqueles valores. E aí vamos deixando de ser estrangeiros para estarmos presentes naquela família. Isso não resolve o conflito, esse conflito primordial, esse conflito, vamos chamar de existencial, mas não existencial, como nós entendemos no senso comum, existencial porque estamos todos sempre em conflito, porque temos essas dimensões, essas instâncias psíquicas aí trabalhando dinamicamente. E aí, para fazer a ponte entre as tópicas, nós podemos pensar no ideego e superego. Esse sujeito é recebido nessa família, nessa sociedade, e ele está sempre sujeito a esse superego, a esse superego, que lhe diz não ou sim, que lhe permite viver ou não viver. E aí, fazendo a ponte com o que a Aline disse, em relação ao feminino, vamos pensar lá nas histéricas do Freud. As histéricas do Freud, na verdade, se nós olharmos para aquela sociedade, Viena, do início do século XX, final do século XIX, aquelas histéricas cujo problema se identifica como um problema, chamemos aqui de natureza sexual, aquelas histéricas são produto daquela época, daquele momento, daquelas castrações, daquelas impossibilidades de viver o prazer, de ter gozo, de qualquer coisa que vocês queiram imaginar. Então, ali, nós temos conflito. Como disse a Sônia que disse, nós temos conflito na sociedade ao longo de toda a história da humanidade. Se eu sair dessa dimensão do sujeito, for para uma dimensão social, o conflito faz parte. Então, pensando aqui na questão do Freud, na questão da Viena do Freud, tem ali o conflito do feminino, das mulheres, das histéricas, etc. Mas tem também ali, no início do século XX, nós temos Primeira Guerra, nós temos a gestação de todas as sementes e de toda a dinâmica futura da Segunda Guerra, pautada por conflito, que nós talvez pudéssemos resumir no não suportar a diferença, que também gostamos. Eu não consigo conviver com o outro, porque eu não suporto essa diferença. eu não suporto, por exemplo, o fato de que o outro, eu considero o outro melhor do que eu, ou simplesmente diferente de mim. Esse conflito, ele permeia todas as relações, todas as relações humanas, e permeia o sujeito. Pensando um pouquinho aqui, trazendo para a sociedade atual, a gente pode falar um pouquinho também do que a Aline chamou de... Crise da identidade. Ela estava falando de crise da identidade e da questão feminina. Nós vivemos na chamada sociedade pós-moderna, podemos buscar vários teóricos que falam a respeito dessa sociedade. Podemos buscar o Bauman, que é super conhecido. No caso do Bauman e da liquidez das relações, da liquidez do próprio sujeito, o sujeito é biologicamente líquido, de fato, mas, olhando psiquicamente, poderíamos pensar num sujeito 70% água, sei lá, 80% água, e, às vezes, é líquido, às vezes, é vapor. Mas, pensando aqui nessa sociedade, é a sociedade que também a Aline trouxe do imediatismo. Ela disse assim, somos imediatistas, não temos capacidade de esperar a solução. E aí ela foi falar, ela voltou. Ela voltou. Aline, estou aqui fazendo uma digressão para manter o seu tema, para você poder voltar. Perfeito, continua. Para você poder voltar na questão da sexologia ou algo assim que você estava aí. Eu não tinha como entrar nela. Mas, então, eu estava fechando aqui, até para te devolver, Aline, depois eu volto, nessa questão do sujeito que vive na sociedade pós-moderna, essa sociedade baumamiana, essa sociedade líquida, essa sociedade onde as relações se desfazem. Para pegar um outro autor muito mais antigo, um autor marxista, que é o Marshall Berman, essa sociedade onde tudo o que é sólido desmancha no ar. Desmancha. O Marshall Berman estava se referindo a algumas considerações do Marx sobre a evolução do capitalismo e sobre, já naquele capitalismo do século XIX, sobre uma ideia de que a tecnologia, vou resumir grosseiramente, a tecnologia evolui a tal ponto que, na hora em que estou produzindo, sei lá, esses fones aqui, e esses fones saem como uma novidade para a sociedade, ele já está morto, porque já tem outros sendo gestados, já tem outros sendo concebidos, com muito mais tecnologia embarcada, ainda muito mais moderno. Então, essa é a ideia do tudo que é sólido desmancha no ar no capitalismo. Então, estamos aí, desde sempre, numa sociedade de conflitos, fazendo aqui a volta para o atual, para essa sociedade pós-moderna, de liquidez, de um certo aprisionamento que se caracteriza pela perda do eu, pela perda, às vezes até, pela perda disso que a Aline falou aqui, de identidade, pela perda de uma identidade, por uma crise identitária, que acaba gerando opiniões, gerando posições de nós diante de nós mesmos, que levam esse sujeito, por exemplo, à ideação suicida que a Aline mencionou. Então, vou fazer um ponto e vírgula aqui, deixo a Aline continuar o raciocínio dela, depois eu volto. Está perfeito. Caí aqui, peço desculpa. Nosso mundo de internet, as crises virtuais. O que eu vinha falando, nesse contexto da sexualidade, que caiu, da gente também se entender como é esse espaço de pessoa, esse sujeito de escolha de pessoa, de escolha. E aí, para a gente entender, olha a dimensão do que se faz no processo de crise, como eu trago dos âmbitos, financeiro, econômico, amoroso, sexual, enfim. Quando a gente começa, hoje a mulher tem escolha, do processo de procriar e a escolha de não procriar mais. A gente vê o processo de natalidade diminuindo. E isso, para um país capitalista, é gritante, essa diminuição da natalidade, porque isso vai impactar no processo de trabalho lá na frente. será que eu só vou ter um país de aposentados? O que é que eu vou fazer para motivar que essas mulheres independentes, filhas, mães, trabalhadoras, multifacetadas, vinham a fazer uma escolha de procriação como as mulheres do século passado? Então, até isso, a gente entra no processo de discussão de crise, porque isso vai interferir nessa crise da identidade, da escolha, isso vai mexendo no contexto sociocultural e econômico de um país. Então, até o processo de procriação faz com que a gente discuta essas crises de todos os ângulos. Então, a gente vem movimentando isso a todo momento. Eu gosto de dizer sempre, a professora Sônia, que pode estar tão presente nas análises dos pacientes que eu atendo, que faz com que a gente traga algumas logísticas desses conflitos, principalmente dessas histerias, né, que vem hoje em uma outra roupagem, a histeria feminina, né, eu gosto de dizer que a gente só fez remunerar o processo de roupa. Hoje, a neurose, ela está mais fortemente nos processos de cuidado, existe mais uma procura e isso vem em ser multifatorial, né, a gente não pode classificar o que veio determinar esse processo de crise, mas são múltiplos fatores, principalmente dessa mulher sair desse retrato oficial de um passado de uma mulher, mãe, dentro de casa, que tinha só esses cuidados prateceiros e hoje a mulher vem com outra perspectiva do autocuidado, do autoconhecimento, da busca de uma identidade, desse sujeito que se acha perdido. A gente tem um hábito, a gente se apresentou aqui para vocês, o Issa Noel como personagens sociais, né? Então, assim, eu me apresentei como mãe, menina, ideia nordestina, que é o meu personagem civil, eu me apresentei como personagem social. Então, a gente tem essas duas vertentes das crises, né, do personagem profissional e do personagem civil, que tem esses embates também nessas discussões de quem somos, né, para que viemos e quem somos nesse meio. Pichon, ele traz algumas teorias das 3D que eu acho interessante, quando ele bota o sujeito envolvido em um coletivo de conflitos, né, onde ele tem vários personagens, principalmente desse bode expiatório. E nesse caso aqui, dessas coisas de identidade feminina, eu vejo muito a mulher nesse bode expiatório, né, de ser apontada. Aí vem o romantismo, né, da mídia, dessa mulher do sexo frágil, mas nesse romantismo é uma mulher que também é cobrada, é cobrada apropriada, é proibida de fazer uma escolha, uma decisão de um aborto não, mas que ela também faça essa parte social, essa caracterização social desse personagem que é admitido, que é gritado, que é que vem a reverberar nesse processo social. Então, essa mulher ela é coada todo momento, ela é cobrada todo momento. A gente vive nessas crises intensas, então por isso que eu falo que a crise ela vem numa cronicidade. Então, o paciente vem a um surto, atentar um suicídio, que a gente já entra no processo de surto, que não é um surto de agitação psicomotora, mas um surto de uma decisão, de um fim dado na vida, ele vem nos processos de dor, de sofrimento, de crise por algum tempo, em uma cadeia, ela é um acúmulo dessas ações, essa sobrecarga do processo de trabalho, a síndrome de burnout e outras síndromes, os processos de ansiedade, a saúde dos processos adultos no âmbito do trabalho, pelas nossas responsabilizações, fazem com que realmente esse sujeito vinha entrar numa crise existencial. A gente vê hoje a potencialidade que está tendo diante das suas buscas, a escolha hoje do sujeito para a troca de gênero, de optar por um nome social, a que ele se representa, a que ela ou ele se representa. Então, isso é uma importância dentro desse processo de crise, porque aquele homem em um corpo feminino em uma idealização de identidade feminina não vai se caracterizar naquele corpo, ele tem essa identidade. A mesma coisa na mulher. Então, a gente tentar entender que os processos de crise não é uma linha horizontal, elas são vertentes verticais também, elas percorrem altos e baixos, mas que a gente às vezes numa alta diária a gente consegue administrar. É complexo, é difícil e da gente até entender nas nossas análises, nos nossos superfícies, essa contextualização. E aí, eu vou trazer um público, fazendo parênteses, nesse processo da mulher e trazer um público também, feminino que possa ser feminino no contexto da sua distância psicoativa. A crise existencial daquele sujeito traz, em um momento de sofrimento de tantos anos, que a relação que a gente estabelece com a droga é de sustentação. E a gente vê isso no viés patológico. Então, ele busca aquela droga por um processo de sustentação a qual as dores dele são fugidas dessas crises diárias que vem de amplo familiar, que é a nossa base de sustentação, a família, é a nossa identificação de proteção, de risco e de proteção ao mesmo tempo. E esse sujeito, quando chega para a gente, ele traz todas as dores para depois falar da droga. A droga, ela vem sempre no âmbito secundário, ela vem restabelecer um processo de acolhida a qual a gente não está tendo naquele momento. Então, para a gente ver a dimensão da crise, ela percorre todas as esferas. Ela está presente em todos os anos, ela percorre todas as esferas e faz com que a gente reflita a cada dia o entender desse eu, dessa crise interna como sujeito. Quando a Aline fala de identidade, eu me lembrei, eu me lembro, não é? Um dos meus estudos entre 2004 e 2016, quando, a partir do processo de automutilação, eu recebia pacientes no meu consultório e pacientes que chegavam com uma dor, que chegavam com uma nomeação, com uma inscrição, eu sou TDAH, eu sou borderline, eu sou histérico, e quando se pergunta quem te nomeou, não é? Então, esse quem te nomeou não é descrito, porque a relação entre esse sujeito e aquele que o nomeia não tem exatamente uma identidade. E aí, buscando no meu trabalho de tese, na minha pesquisa de tese, onde exatamente o título é a identidade de trabalhadores offshore, foi se verificando que trabalhadores que têm um alto salário, uma carga de trabalho, Aline, aí, intenção, mas ele trabalha 12 horas e descansa 12 horas, não é? Em regime de plataforma. Esse sujeito, o que faz, o que leva esse sujeito a um estágio de automutilação e depois de ideação suicida? crise financeira. Então, eu fui ao longo de 12 anos, desculpe, 14 anos, pesquisando o que essa crise ou esse conflito interno leva esse sujeito a tomar uma decisão de colocar fim à sua vida. O desejo, sim, que ele é um sujeito singular desejante, mas, ao mesmo tempo, ele é estrangeiro, como diz Samuel, não é? Nascemos conflituosos, como diz Aline, vivemos numa crise existencial perene então, fui buscar quais seriam esses psicoestressores que poderiam levar ao processo de automutilação. E aí, eu desenho 12 elementos psicoestressores, não é? Mas, o mais específico dessa pesquisa foi a própria identidade. Eu sou. No caso, eu fiz essa pesquisa na Petrobras, não é? Então, a nomeação do sujeito era eu sou Petrobras. ao invés de eu estou na Petrobras. Quer dizer, a própria confusão, o próprio conflito, identidade, identitário daquele sujeito, que não sabe, nem ao menos, nomeá-lo. Eu estou na Petrobras porque eu sou o Orlando, o José, a Maria, engenheira concursada ou não na Petrobras. Então, essa crise identitária, ela vem nesse início do século XXI, preconizada por Bishun Han, um chinês naturalizado alemão, que diz que nós estamos numa sociedade, vivendo uma sociedade do cansaço. Vivemos num esgotamento. Ao que eu digo pelos meus últimos estudos, que nós já estamos numa sociedade doente, não digo patologizada, mas uma sociedade doente. ou seja, em crise permanente. Porque no momento em que você pontua o elemento da identidade como principal causa de um suicídio ou de uma mutilação, é muito violento você perceber que essa crise, que esses conflitos, que todos nós, eu brinco, graças a Deus temos, não é? Porque é por esse viés que nós vivemos e estamos hoje aqui nesse equilíbrio diário é porque sabemos no mínimo reconhecer quem somos. Então, nesse viés identitário vem a questão da sexologia. Semana passada eu participei de um congresso, desculpe, de uma conferência latina aqui da América Latina com 31 associações psicanalíticas aqui da América Latina onde a discussão do tema foi endocrinologia e cirurgia e obesidade. Onde alguns institutos de endocrinologia e o ISERG do Rio de Janeiro já tem um grupo de pesquisa onde eles identificam a causa principal da obesidade e da comorbidade as questões psíquicas emocionais. É um ramo da medicina que vem na ponta hoje com várias cirurgias com vários estudos farmacológicos não é Aline e agora já existe eu também condeno o uso de fármacos não é mas também acredito que o fármaco na dose certa e no local certo ele é necessário não é a negação não sou negacionista em hipótese alguma mas nessa conferência se discutiu exatamente esse olhar no Rio de Janeiro do ICERG numa especialidade da oncologia é uma proposta aqui da América Latina falar sobre a obesidade a partir do olhar da da afetividade Samuel eu falei bastante tranquilo eu queria contar algumas coisas que você disse mas queria voltar lá na parte inicial quando você fala sobre o conflito a partir da psicanálise essa leitura do conflito a partir da psicanálise é muito interessante primeiro você trouxe o conflito entre desejo e defesa e aí vamos pensar aqui o seguinte eu posso fazer um paralelo dessa questão desejo e defesa com a necessidade freudiana vamos pensar na tese numa das teses do Freud Freud já do final lá no mal-estar da civilização no mal-estar da cultura ali e também na psicologia das massas enfim alguns outros psicopatologias da vida cotidiana exatamente ali e fica muito claro que nós assumimos uma renúncia funcional nós precisamos renunciar aquela vamos pensar lá no id com todas as suas pulsões agressivas e destrutivas etc então nós renunciamos a essa dose extrema de agressividade fazendo também um paralelo lá com Totem Tabu do Freud quando ali a gente consegue compreender a partir de uma história que não é uma história real mas é uma história que permite a compreensão da criação da sociedade como espaço de convivência onde nós temos a partir daí a interdição ao parricídio a interdição ao incesto então isso significa dizer também que nós fazemos uma renúncia a essas funções então essa renúncia não é uma renúncia isenta ela é uma renúncia que traz isso que a Sônia falou no início o conflito entre desejo e as defesas que são necessárias aí para o sujeito conseguir controlar esses desejos claro que eu estou indo numa num determinado ponto mas nós poderíamos expandir isso para coisas maiores né defesas em relação a desejos outros que não sejam esses de satisfação funcional funcional seja de agressividade ou mesmo de outro tipo de origem funcional mas ali pensando nessa renúncia funcional a gente faz essa renúncia pensando vamos pensar aqui eu tenho desejo então se eu consigo satisfazer esse desejo em pese eu vou ter uma cota de felicidade vou ter uma cota de satisfação que é o termo que a gente usa então eu vou ter satisfação essa satisfação a ela eu estou renunciando porque eu aceito conviver em sociedade então eu aceito mais segurança eu aceito que se assim não for eu não consigo conviver eu não consigo fazer com que essa sociedade se reproduza eu não tenho aí uma possibilidade de evolução dessa de evolução humana de evolução dessa sociedade criada e de evolução e de manutenção das relações sociais e das relações humanas de um ponto de vista chamemos aqui de civilizatório a Sônia falou eu falei da psicologia das massas a Sônia também falou então é assim se eu tiver aquele estado limite de miséria psicológica das massas da massa isso que nós estamos falando desde o início as singularidades aquilo que é pertinente ao sujeito isso tudo é deixado de lado fica vazio isso tudo acaba sendo mitigado e ultrapassado e aí a convivência fica mais fica mais complicada então no próprio Freud nós já temos uma certa visão crítica do predomínio do superego é só a gente lembrar aquela coisa do amarás ao próximo como a ti mesmo que o Freud traz como assim e a gente tem essa essa máxima superegoica que ok do ponto de vista humano religioso do que nós podemos talvez chamar de amor mas um amor cristão alguma coisa assim beleza a gente entende isso mas o que o Freud está criticando é outra coisa como é que se dá esse vínculo com o outro como é que se dá essa relação com o próximo então nós temos uma uma espécie de exigência punitiva nós temos que nos relacionar nós temos que lidar com a cultura então existe esse superego cultural e a partir daí nós podemos estabelecer e instituir várias exigências ideais pensando aí até já na questão do suicídio que foi dita ou seja existem tantas exigências e se eu não consigo cumprir essas exigências isso me dói tanto a ponto de essa angústia não ser suportada e aí eu queria sair do Freud e eu me lembrei de um autor português um jornalista português chamado Miguel Esteves Cardoso eu enquanto a Aline estava falando eu entrei aqui copiei o texto vou colocar aqui para vocês no cheque agora foi a vez do Samuel congelar enquanto ele não retorna vamos aqui eu e a Aline fazendo o nosso bate-volta essa questão que o Samuel nos trouxe que no início da roda de hoje eu falo exatamente sobre oi voltei desculpa não sei porque caiu não também não entendi mas seja bem-vindo o retorno então então você traz o autor ele está trazendo um autor português onde Samuel você está com dois acessos acredito que seja essa questão eu acho que toda vez que eu tento colar o texto ele me derruba então deve estar com medo de plágio eu vou eu vou ler aqui para vocês depois eu mando a referência porque eu acho que vale muito a pena conhecer e o nome desse texto é como é que se esquece alguém que se ama deixa eu abrir aqui vamos lá como é que se esquece alguém que se ama como é que se esquece alguém que nos faz falta e que nos fusta mais lembrar que viver quando alguém se vai embora de repente como é que se faz para ficar quando alguém morre quando alguém se separa como é que se faz quando a pessoa de quem se precisa já lá não está se uma pessoa tenta esquecer-se de repente a outra pode ficar-lhe para sempre podem pôr-se processos e ações de despejo a quem se tem no coração fazer os maiores escarcelos entrar nas maiores peixeiradas mas não se podem despejar de repente elas não saem de lá estúpidas é preciso aguentar já ninguém está para isso mas é preciso aguentar a primeira parte de qualquer cura é aceitar se que está doente é preciso paciência é preciso aceitar esta mágoa esta molinha que nos despedaça o coração e que nos moe que nos moe mesmo e que nos dá cabo do juízo é preciso aceitar o amor e a morte a separação e a tristeza a falta de lógica a falta de justiça a falta de solução quantos problemas do mundo seriam menos pesados se tivessem apenas o peso que tem em si isto é se os livrássemos da carga que lhes damos aceitando que não tem solução dizem-nos para esquecer para ocupar a cabeça para trabalhar mais para distrair a vista para nos divertirmos mais mas quanto mais conseguimos fugir mais temos mais tarde de enfrentar fica tudo à nossa espera acumula-se no estudo na alma fica tudo desarrumado o esquecimento não tem arte os momentos de esquecimento conseguidos com grande custo com comprimidos e amigos e livros e copos pagam-se depois em conduídas lembranças a dobrar para esquecer é preciso deixar correr o coração de lembrança em lembrança na esperança de ele se cansar eu acho esse texto maravilhoso acho que esse texto ele nos traz claro pelo menos a mim traz até me traz o embargar da voz me traz uma tristeza me traz porque obviamente isso nos remete a pessoas que amamos e que já se foram ou a laços que se desfazem mas ele é revelador de algumas coisas é um texto quase que analítico em muitos pontos quando ele diz que nós de alguma maneira ele diz isso eu tirei aqui da tela então não vou conseguir me lembrar tudo mas ele diz de alguma maneira que ao invés de enfrentar a dor ou seja ao invés de viver o luto como nós na psicanálise entendemos ser absolutamente necessário quando o sujeito decide não viver esse luto ali na frente tudo está esperando por ele então a gente pode pensar aí no processo mais arcaico no processo de recalcamento no processo de reflexão vai depender de você olhar por Freud ou por Lacan mas em resumo a dor tem que ser doída a dor precisa ser sentida claro ela não precisa ser algo dilacerante a ponto de você não aguentar mas isso também abre por isso que eu trouxe texto um outro ponto que tanto a Aline quanto a Sônia trouxeram a Aline falou explicitamente na questão da mercantilização via indústria farmacêutica e a Sônia citou a questão da 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 medicamentalização se a gente pensar ou seja isso nos faz isso nos remete ao DSM da vida ou mesmo a CID lá o F o capítulo F do Código Internacional de Doenças mas principalmente a classificação lá do DSM que embasou ao longo do tempo temos que fazer outro parênteses aqui temos que entender também que a psiquiatria a meu ver e aí a Aline é mais avalizada do que eu para isso mais próxima da psiquiatria mas a meu ver a psiquiatria é das áreas menos desenvolvidas da medicina até pela dificuldade que é tratar a questão mental e aí nós temos os N transtornos são transtornos onde você tem N sintomas N menos X sintomas sei lá eu e aí você caracteriza se o sujeito apresenta esse sintoma esse sintoma pelo menos cinco dos dez sintomas nos últimos seis meses então você vai ter um diagnóstico psiquiátrico aí de acordo com a nosologia de transtorno disso ou transtorno daquilo isso não está isento eu não estou aqui criticando a psiquiatria mas isso não está isento de tudo que nós conhecemos de pressão da indústria farmacêutica como disse a Aline não é à toa que como disse a Sônia nós temos aí uma nomeação desse sujeito que se diz assim ah eu tenho TDAH eu tenho eu sou eu tenho depressão eu sou bipolar isso tudo vem de uma certa chamarei eu aqui de moda psiquiátrica que é muito calcada nessa questão da indústria farmacêutica nós temos vários exemplos aí há vários documentários sobre medicamentos que foram firmemente defendidos pelos representantes da indústria farmacêutica diante dos médicos para que os médicos prescrevessem que seria uma solução para bipolaridade para para transtorno de déficit de atenção e outras coisas mais ainda uma outra uma outra coisa importante é perceber que nós temos uma uma elevação muito grande de diagnósticos por exemplo de depressão ao longo do tempo e mais sintomático ainda é que temos uma elevação gigantesca desses diagnósticos diagnósticos no oriente ou seja se nós olharmos a Ásia que antes não tinha tanto isso passa a ter não podemos ignorar que esse sujeito em conflito como eu também disse no início vive numa determinada sociedade essa determinada sociedade é em grande medida uma sociedade pautada por um modo de produção esse modo de produção é o capitalismo talvez uma das análises históricas eu sempre digo isso embora eu não seja marxista talvez uma das análises históricas mais profundas e melhores sobre a evolução do capitalismo principalmente do capitalismo até o século XIX claro é o capital do Marx porque ele analisa coisas por exemplo que a Sônia trouxe em relação ao trabalhador embarcado o sujeito trabalha X horas o que significa isso ele está trocando tantas horas de trabalho por horas da vida dele de prazer mais ainda ele não é da Petrobras quando ele diz eu sou da Petrobras também tem uma dimensão de pertencimento a Petrobras é minha dona eu me confundo com isso aí não é só a Petrobras mas existia em vários bancos uma não sei se existe hoje porque eu não tenho pesquisado essa área mas existia nos treinamentos de bancos principalmente uma espécie de entre aspas aqui lavagem cerebral para que a pessoa então vestisse a camisa da instituição e se sentisse como a própria instituição ok do ponto de vista de quem está produzindo perfeito a pessoa está fazendo ali o papel dela eu posso aceitar isso mas é preciso ficar atento a gente não muda as coisas assim nesse sentido mas é preciso ficar atento em relação àquilo que está posto socialmente aquilo que está posto seja no mundo do trabalho seja em relação a outras coisas como voltando lá a questão das histéricas ploidianas lá na viena do século XIX é preciso entender que esse conflito que se solidifica no sujeito ele também ele também não ele tem origem nesse conflito desejo em mecanismos de defesa que a Sônia mencionou no início ele tem origem nesse sujeito que deseja nesse sujeito a quem falta alguma coisa e ele vai em busca dessa coisa mas essa coisa é inalcançável não adianta eu por exemplo vou falar de mim aqui eu disse no início eu sou biomédico eu sou economista por quê? porque eu sempre tive uma questão de eu quero conhecer mais isso aí eu ia lá e estudava aquilo mas eu queria estudar mais profundamente mas isso tem um limite eu sempre quis ter uma visão matemática histórica de saúde dos determinados fenômenos mas é claro que é um determinado momento em que você precisa focar precisa que você não dá conta do todo mas assim o que esse sujeito está buscando o que ele está querendo substituir completar eu tenho explicações sobre os fenômenos o sujeito chega à clínica como disse a Sônia com nomeações com uma determinada explicação que é uma defesa outra coisa e aí eu já mencionei a Sônia falou do conflito entre desejo e defesa do conflito entre as diferentes instâncias e aí eu já mencionei quando a Aline caiu da outra vez e mencionei agora também a questão das tópicas de ego-super-ego mas o consciente pré-consciente inconsciente o conflito entre pulsões também recorri ao mal-estar na civilização e ao totem tabu para falar um pouco sobre essa necessidade de se ter um pacto de não-agressividade um pacto baseado na interdição na proibição do incesto na proibição do parricídio e isso estabelece conflitos pulsionais enfim temos lá pulsões agressivas temos pulsões não-agressivas e existe aí uma necessidade de que essas pulsões saiam saem para quem é psicanalista entende facilmente eu vou dizer para quem não é talvez eu consiga explicar melhor mas saem saem através de derivados saem através de vamos chamar aqui de sentimentos imagina eu berro eu tenho uma atitude histérica eu posso estar ali dando vazão a uma derivação pulsional que se associou a alguma outra coisa mas não vou entrar aqui no cerne da questão e a Sônia fala por último do conflito edípico aí acho que a gente não precisa entrar talvez seja o mais tranquilo de todos ele tem algumas saídas possíveis a depender da saída e a depender de como a pessoa prossegue após essa fase ela obviamente vai procurar seja clínica analítica seja outra clínica qualquer por conta disso ou porque está fixada lá ou porque ela não entre aspas aceitou a saída e assim por diante então Aline falou de crise e surto ou seja quando essa crise é insuportável obviamente a gente tem surto mas esse surto pode ser evitado quando a gente presta atenção no que também Aline trouxe que são os sintomas os sintomas dizem muito daquilo que nós temos sabem aquela velha história que olha olha o seu cocô porque o seu cocô diz bastante sobre você e diz mesmo biologicamente diz então é preciso ter é preciso ter atenção do seu cocô aos seus sentimentos aos seus sintomas se eu tenho determinados tipos de alergia se eu tenho determinados tipos de problemas aqui ou acolá não é que esses problemas não tenham origem fisiológica não é disso que se trata ninguém ninguém quer dizer que você não precisa procurar um médico mas é preciso também investigar qual é a causa daqui vou voltar para mim mesmo aqui eu tenho dermatite atópica qual é a causa estresse claro estou com muita coisa para fazer estou isso estou aquilo estou aquilo outro eu vou ter dermatite atópica claro que eu vou tratar a dermatite atópica entro com sete dias de um corticoide uso depois um imunomodulador mas se eu não resolvo a questão que está por trás se eu não reduzo o estresse se eu não encaro de uma outra forma aquilo se eu não tomo determinadas atitudes eu vou sempre desenvolver aquele sintoma então é disso que se trata nós estamos sempre em conflito nós estamos nós estamos sempre inseridos vou ler aqui porque eu anotei outra coisa estamos sempre inseridos nessa sociedade a Sônia trouxe o Micho Rã que é a sociedade do cansaço sim, nessa sociedade do cansaço nessa sociedade líquida onde as relações se desfazem onde as relações são efêmenas onde há uma hipersexualização onde há uma hiperexposição basta olhar redes sociais onde as pessoas estão cada vez mais interferindo na sua aparência com procedimentos estéticos ou com procedimentos cirúrgicos ok se você gosta se você se sente bem faz bem ótimo mas assim sempre é bom a gente questionar até onde vai eu realmente estou me sentindo bem ou estou seguindo a boiada né eu quero ter o lábio assim porque as outras mulheres tem o lábio assim esse é o padrão de beleza e daqui a pouco será que eu vou me sentir bem ficando assim se mudar esse padrão se mudar essa moda então antes de tudo é preciso se perguntar é preciso se questionar né e fazer com com consciência não estou fazendo nenhum discurso contra a a medicina estética a biomedicina estética até porque eu estou inserido nela tá então não posso criticar mas critico sim o como as coisas como as pessoas decidem fazer as coisas mas olha aqui a a Daniela Ferreira ela fez a seguinte exposição fazendo um paralelismo a Goffman a instituição total tem como consequência a morte do eu que precisa moldar quem se é para atender as necessidades de um ideal imposto a ele é é é perfeito exatamente a reflexão freudiana que nós fizemos agora o sujeito ele precisa se adaptar a todas essas características e responder a isso de uma forma que da forma que é esperada de modo que ele acaba se diluindo aí temos a questão identitária de forma que ele acaba tendo a sua singularidade vai permanecer obviamente mas tendo a sua singularidade modificada diluída por isso que eu gosto da história do Balma da sociedade líquida nessa liquidez da sociedade ele precisa responder eu preciso estar conectado eu preciso estar no Instagram eu preciso estar no LinkedIn eu preciso estar no TikTok no Kawai sei lá eu só tenho Instagram e mal olha isso diz muito também do sujeito é importante é interessante se você consegue você estar ali você produzir você expor mas se você também acha que não precisa que não quer não tem absolutamente nada de errado nisso eu tenho eu tenho pacientes mais virtuais no sentido de estarem muito mais nas redes sociais do que na vida social real real porque eu não sei mais o que é real se o real não é o virtual não sei se eu consigo mais dizer isso é aonde que está o real não é então o que me parece que é preciso verificar é se o conflito advindo daí dessa coisa vamos chamar do virtual contra o real se ele é de fato um conflito real e que prejudica e que anula porque também não podemos fazer o discurso de que o sujeito só vive ele está só no mundo virtual então ele tem uma patologia não necessariamente eu posso estar no mundo real obviamente como conhecemos e ter patologia claro que pode existir uma patologia e nos cabe aí fazer a investigação então essa cultura que é necessária esse loco social que é necessário que nós pactuamos lá atrás podemos olhar o Freud podemos olhar o Hobbes podemos olhar vários autores várias referências e nós pactuamos podemos pensar naquelas pessoas da sociologia que entendem num dos ramos do pensamento sociológico que entendem o estado o estado contratualista nós temos ali um contrato entre as partes há muita crítica a isso também a outras visões mas o que quer que nós busquemos em termos de aporte teórico de referência teórica nós vamos ver que é o seguinte olha combinamos assim eu eu estou aqui mesmo que não concorda eu estou inserido numa sociedade liberal liberal no sentido capitalista do termo liberal no sentido de que eu sujeito eu homos econômicos o homem econômico estou aqui maximizando satisfação minimizando desprazer e a partir daí eu faço vários modelos etc mas eu estou aqui nessa sociedade onde o imperativo é eu ter dinheiro para fazer as coisas para me sustentar para sobreviver até porque esse é o pacto essa é a convenção mas é preciso é preciso também refletir sobre isso qual é o seu papel nisso você quer ser da Petrobras você quer ser da sei lá do Ministério Público você quer ser da Shell você quer ser de e que sentido você dá isso ser de porque você não eu me identifico com a empresa eu tenho prazer em trabalhar ali para além disso eu tenho uma ótima remuneração perfeito mas você não é da empresa no sentido de ser propriedade dela é preciso que isso seja compreendido e não é e não é muito fácil e por fim para passar aí a palavra não ficar monopolizando nós temos também nós acho que a Aline trouxe isso que nós somos imediatistas nós não não temos não temos capacidade de esperar a solução e por isso que eu também pensei no texto do 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 Manuel porque ele diz assim ninguém está mais para isso ninguém aguenta a dor ninguém enfim e aí tem um outro uma outra passagem do texto que não está que não está ali destacada onde ele diz aí desculpem eu vou falar para nós um palavrão mas para os portugueses não mas ele diz assim não há como fugir com o cu a seringa ou seja não há como isso é no sentido figurado só para explicar eles não usam o termo bumbum bunda nada disso eles usam o cu para tudo então você toma uma injeção e como eles dizem uma pica no cu mas para nós soa esquisito mas é assim mesmo é uma injeção uma picada então não há como fugir se não há como isso se não há como fugir significa vai doer eu preciso passar por isso eu preciso superar isso não dá para somente para arredondar aqui somente recorrer a um benzodiazepínico não há não há somente como não dá para somente recorrer a um antidepressivo ansiolítico a qualquer coisa assim que tem o seu papel claro né recomendo um outro texto também muito antigo que é uma crônica da Cora Ronay que foi publicada no Globo onde ela fala do fundo do poço né e ela diz que o fundo do poço a única coisa boa do fundo do poço é que dali você não vai passar né mas ela descreve o sentimento aquele sentimento da depressão que se a gente fosse para transtornos certamente seria um transtorno depressivo maior e ela e ela fala em determinado momento que um tarja preto bem prescrito ajuda e muito é claro que a gente está falando de determinadas situações e não de uma forma como eu vejo muitos psiquiatras fazerem muitas pessoas adotarem né simplesmente chegar ao consultório de um psiquiatra normalmente uma consulta de três minutos onde ele simplesmente libera uma receita azul pela pessoa que vai lá também só para pegar essa receita comprar o medicamento e viver entorpecida né ou seja não se consegue resolver o problema porque foge-se com a nádega a seringa para ser simpático diante aqui da enfermagem ou glúteo melhor né o glúteo assim é fantástico e aí minha fala já encaixa nessa sua colocação final quando peguei um trecho do texto que você lê quando fala de comprimidos amigos de povos né então são as fugas da crise pessoal de todo sujeito é se envolver com psicotrópicos porque é uma fuga imediata né de uma duração de duas horas de relógio ou de meia vida de doze horas a qual eu não trabalho um problema mas faço porque aquelas doze horas tem uma fuga do processo de dor dentro das minhas crises pessoais né e a gente vê muito isso lidando no contexto de um ganho secundário na patologia ela também começa a entrar nesse viés de um ganho secundário né de você sustentar uma patologia e de se autoafirmar no processo de dor que você tem depressão há 20 anos 30 anos né e a gente coloca essa patologia como algo que tem um processo de cura e esse ganho secundário faz com que você nessa crise de identidade você sustente aquela dor daquele sujeito porque só se move diante daquela crise diária que ele está ali seguindo né e é engraçado quando Samuel traz a questão do CID né e assim todos esses verbos estão decorados aqui conheço todos de frente para trás de trás para frente e o que me assusta é a nomeação de mortes imagine nas crises de identidade feminina da descoberta do processo de domínio desse corpo você agora receber um CID de TPM né ela vira uma síndrome um transtorno de base psíquica e que vai ser uma barganha você que é advogado para a questão da advocacia né porque se você der a louca lá no surto e matar seu companheiro não ela estava no período da TPM pré-menstrual e isso os hormônios fez com que ela condicionasse essa ação criminal no momento então até isso a gente vê a sustentação de um capitalismo dentro do processo de crise do sujeito e o que eu sinto muito falta e assim fico dizendo a Sônia Sônia eu vejo Freud frequente nessas análises nas escrituras desses pacientes é que ele era um médico e ele usava o que Rubens Alves faz hoje processo da escritatória que a gente não vê isso nos profissionais né então realmente chega no consultório e foram e todo todo sujeito ele aprende o nome a qual vai potencializar o que ele quer de forma imediata presente quando você chega para um profissional da área médica e diz que está com insônia você não diz que não está conseguindo dormir você já vai com um sintoma patológico e a insônia ela vem nesse viagem da patologia então você já vem com um psicotrópico para aquela condicionalidade de insônia mas não se questiona quanto tempo você está sem dormir o porquê você está sem dormir o que te levou a essa falta de insônia para ver essa anamnese né de uma escuta mais qualificada a qual é trazida por Rubens Alves que a gente chama de escutatória Rubens Alves diz que a gente tem a necessidade de ter curso de oratória mas a gente esquece de buscar a escutatória nessa análise do outro da fala do outro da fragilidade do outro de trazer consigo as suas crises e para que a gente interprete esse sujeito como um todo então a gente tem essa dificuldade e aí a gente vê esse processo desse sujeito desejante sendo ele fragmentado através desse processo social mesmo e é engraçado quando você traz esse real imaginário e a gente às vezes se pergunta o que o paciente está vivendo naquele momento da crise quando ele vem com as dores dentro do consultório o que ele traz realmente se aquilo está vivendo uma fantasia se aquilo realmente é real e que a gente hoje no nosso processo de escuta e análise a gente também não vem para julgar esse sujeito do que ele vem a gente vem para trazer a colheira dessa crise e condicionalizar a ele a dar ferramentas para um processo de condução de melhora daquele estado e é engraçado a gente sempre circundar e estar envolvido nesse círculo ainda de sustentação psicológica que é uma fuga imediata é uma fuga mais rápida falar do eu falar da dor falar da causa ela é uma coisa mais contínua ela é mais amorada ela é mais informada ela precisa de um espaço maior e essa 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 forma nossa de querer tudo no imediatismo faz com que a gente atropele as coisas faz com que esse sujeito seja apropelada por um momento de buscas de novos prazeres de substituição de novos prazeres sem saber interpretar se realmente aquilo foi substituído ou não mas a gente vive nessa constância né às vezes eu me vejo no livro do alienista de Machado de Assis a gente se vê aprisionado né numa sociedade onde qualquer mudança de comportamento faz com que você já tenha um rótulo né já tenha um estigma patológico dentro daquele processo de transformação o que você quer dizer como corpo né nosso corpo é uma linguagem não verbal perfeita que a gente traz todas essas amarras sintomatológicas de sofrimento de dor nele também né um dos olhares que eu vejo muito em consultório é essa entrada do paciente quando ele vem falar dessas duas então o modo de sentar a forma de falar o discurso né que a gente vem interpretar como é que se tá se condizendo nessa essa formulação da dor desse sujeito então a gente tentar compreender essa crise num formato bem global como a atenção traz várias características dentro desse desse mundo que é de ano né do que perpassa esses processos de crise e daquela dor que tá impactada na gente e que a gente só trabalha o efeito agudo dela né que é através do psicotrópico é os comprimidos os amigos e os corpos né o discurso da o conselho do aconselhamento dos psicotrópicos pela sua meia-vida e os corpos de substâncias psicoativas das quais vai se potencializar as nossas dores e a organização mundial eu só queria a Patrícia Pereira ela escreveu aqui você falando Samuel você falaram do conflito do virtual ela diz penso que a questão do conflito do virtual chi do virtual versus real é sobre as projeções de imagem que fazemos de nós mesmos dentro da realidade que construímos se no real eu preciso me relacionar de maneira dual para construir essa minha imagem e experienciar a existência dela no virtual não necessariamente eu construo minha imagem para um eu simbólico os seguidores né aqueles que aceitam não ouvir dizendo perfeita nesse viés mesmo exatamente né e no virtual né para além de tudo você tem aquela exigência da a exigência da não solidão a exigência do do ser popular né a exigência que é isso que é esse sujeito simbólico que é a questão dos dos seguidores né quem são seguidores né e a confusão que muitas vezes se faz entre as pessoas dizem assim ah eu tenho no facebook isso era muito ainda é né muito muito presente que é claro no instagram também eu tenho não sei sei lá 5 mil seguidores como se eu tivesse 5 mil amigos né porque é assim seja amigo de fulano não a gente não está falando de amigo pelo menos de amizade pelo menos não no sentido que a gente dá o termo talvez daqui a não sei quantos anos isso tudo seja redefinido né e os vínculos sociais sei lá eu estou sendo extremado passem a ser esses vínculos virtuais e aí a gente tem uma redefinição de alguns conceitos se vai trabalhar vai estar trabalhando com outro tipo de patologia enfim sei lá eu pensando aqui divagando sobre o futuro mas esse sujeito do mundo virtual né ele é proibido de ser só ele está sempre sorrindo quase sempre né ele vai tirar foto da comida ele está sempre é muito sintomático né porque você pega o telefone e faz assim posta e pronto né aquele sorriso pronto já foi é um sorriso para congelar aquele momento que talvez nem seja de sorriso você ri porque fica mais bonito na foto mas é essa imagem né que é transmitida é que é muito interessante e aí eu falei da solidão a solidão ela olhando analiticamente ela não é só uma uma questão de sei lá eu me trancar em mim mesmo não é disso só que a gente fala não é eu não sou eu não tenho solidão só porque eu estou fugindo de alguma coisa porque eu não quero enfrentar alguma coisa né e daí passo um adoto uma postura de clausura né diante diante do do desprazer a solidão fazendo paralelo com o que eu disse lá no início né a solidão tem a ver com aquele processo que a Sônia também falou quando fala da do 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 conflito edípico com o processo de castração né a solidão analiticamente ela ela não exige o Christian Duncan eu acho que tem uma coisa sobre isso eu acho que é interessante buscar aí os vídeos ela não ela não exige que o sujeito esteja só para ser vivenciado aquilo que a gente fala de solidão acompanhada né estamos na multidão mas nos sentimos sozinhos porque a solidão tem a ver com a castração e aí peço perdão de não entrar aí nos pormenores porque isso é mais técnico mas tem a ver com uma experiência tem a ver com essa experiência de que eu sou sempre um sujeito desejante e faltante portanto estou buscando a a minha falta no outro aquilo que falta em mim eu estou buscando no outro por isso a coisa se dá nessa relação nós nos definimos a partir da relação com o outro nós nos definimos em relação ao outro e aí nessa nessa questão da castração esse objeto com o qual nós nos identificaríamos de alguma maneira para que essa falta fosse descoberta ele desaparece digamos assim mas isso aí de novo é é uma questão mais de discussão técnica enfim só vou para voltar a história de que temos também uma realidade né porque essa virtualidade é uma realidade com a qual nós temos que trabalhar seja porque os pacientes e nós estamos aqui no mundo virtual né seja porque o mundo virtual é real seja porque novas patologias e nós já tivemos algumas rodas aqui sobre isso novas psicopatologias são se apresentam a partir dessa questão do real vocês trouxeram a Sônia trouxe acho que a Aline também a questão do corpo o corpo como Aline trouxe a questão do sujeito que não se identifica com aquele corpo a Sônia trouxe a questão da automutilação e automutilação claro a gente sempre vai levar para uma questão literal né porque nós temos aí N casos de pacientes que se mutilam né que se cortam etc e tal mas também poderia olhar do ponto de vista figurado que é uma automutilação na qual eu acabo com aquilo que eu sinto tento abafar o desejo tento abafar tudo aquilo que eu quero em processo de recalcamento eu estou aqui sendo não técnico mas também poderia pensar em automutilação psíquica mas voltando à questão o que é importante é saber que o paciente que nos chega é um paciente que pode ser um paciente exclusivamente do mundo virtual né ele pode não não estar tanto aí no nosso chamado mundo real mas seja isso ou não ele está interagindo com a virtualidade o que seria de nós se não houvesse a virtualidade nesse momento eu teria que ir a Jacobina que iria com muito prazer para ouvir a Aline não é nós teríamos que marcar todos num único lugar para nos encontrarmos e discutirmos os nossos pacientes e eu a Sônia me conhece sabe como eu era resistente a fazer atendimento virtual por quê? porque classicamente eu achava que não cabia só que também vamos pensar o psicanalista é o psicanalista do seu tempo o Freud não estava no Instagram não estava no Facebook pelo menos não achei talvez até esteja mas como não tinha Instagram não tinha Facebook na época não era ali aquele não era o local a gente precisa dar um passo à frente precisa fazer com que as coisas caminhem sigam adiante e o que seria de nós também sem o atendimento online até por conta desse imperativo de exigência que nós temos em relação a cada um de que precisamos trabalhar até tal hora precisamos fazer isso fazer aquilo aquilo outro e aí conseguimos casar tudo nessa questão do atendimento online também já tivemos roda aqui sobre a questão do atendimento virtual em psicanálise então falei 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 não sei se fui ao ponto foi levantado é isso mesmo a Aline ia falar acho que do DSM não é Aline quando eu a interrompi não sei se ela me escuta está escutando Aline? escuto estou tentando abrir eu ia dar um exemplo mas aí por favor ah o exemplo vou tentar trazer essa o que eu ia falar Aline o que o Samuel falou de automutilação agora não é e a Aline veio falando desde o início eu vejo na clínica não é a eu sempre digo que a clínica é soberana não existe rótulo para uma clínica não é você diante do paciente e o paciente diante da sua dor que é exatamente o que o Samuel fala e a Aline fala sobre essa identificação do seu sintoma e do seu da sua interiorização daquilo que lhe traz aquele sintoma eu estava lendo acho que Sócrates que diz que estudar sem entender é mediocridade então se eu simplesmente aceito um receituário e vou fazer uso de um medicamento prescrito pelo doutor sem me perguntar ou sem eu conhecer aquilo que eu estou sendo alimentada aquilo que eu estou tomando diariamente para que serve qual o transtorno o que é que aquilo vai melhorar em mim não é se nós não temos esse entendimento de estar diariamente me interrogando não precisa de um espelho basta você apontar o dedo para você quem de fato eu sou eu quero onde eu estou agora a pergunta melhor né Samuel e Aline para que esta que é conflitua porque normalmente se busca o porquê não para que para que a o ácido acetil salicílico para que o topamax para que o fluquistar enfim para que eu faço uso de uma determinada medicação e aqui trazendo um caso clínico muito atual não é que eu classifico como automutilação de uma paciente que foi medicada pela família a família acreditava que ela tinha uma síndrome depressiva enfim ela tinha uma salada mista ou uma vitamina tá e o doutor Google diz que realmente ela tinha um quadro de ansiedade aí já passa de depressão para ansiedade e essa paciente me chega após uma crise onde ela teve um gap mental ela simplesmente voou parou os familiares me disseram que a princípio ela tomava não tomava nenhum medicamento apesar de ter já estar na casa dos 70 mas que sempre foi muito lúcida e depois conversando com esse mesmo os mesmos familiares acabei depois duas três longas sessões com a família buscando saber ela dormia bem ela comia bem ah dormi não ela só dormia depois que ela tomava cinco gotinhas de rivotril todos os dias todos os dias quem medicou engasga daqui pula dali dá uma tosse ali é uma aham aquele vinil riscado que pula me disseram que uma um dos familiares tinha exatamente esse comportamento lhe foi administrado ministrado o rivotril e que essa parente disse olha eu tinha a mesma coisa então vocês podem ela pode tomar o rivotril e como sempre foi não é uma o Samuel falou dos psiquiatras não é essa área da medicina que ainda é pouco muito pouco muito pouco é pesquisada é a a própria psiquiatria ela para mim ela está no movimento autofágico ela está se matando não é porque ela não integra com outras áreas não é do próprio conceito da medicina integrativa hoje a psiquiatria ainda está numa lateralidade e essa paciente então porque tinha os mesmos sintomas da tia a tia ia ao psiquiatra e o psiquiatra gentilmente cedia seis frascos não é receitava ao invés de três ou de dois receitava exatamente o dobro porque esse dobro vinha para essa sobrinha enfim isso aconteceu durante os últimos oito anos e ao final dessa história o controle não é sobre os bulás sobre as receitas sobre os receituários começaram a ficar mais severos por parte do ministério da saúde dos agentes fiscalizadores enfim já não se podia mais dar o prescrever mais do que o permitido para aquela pessoa e com isto as doses foram diminuindo para essa senhora e ela uma pessoa com uma capacidade intelectual grande ela já tinha sido meia paciente entre 2002 até 2010 enfim ela fez uma agenda do que ela foi sentindo ao entender que ela iria não iria mais ser possível ela tomar o Vivotril e ela foi escrevendo ali nessa agenda um descritivo uma narrativa do que ela estava sentindo hoje eu não sinto mais os meus pés hoje eu já tenho não sei quem é o meu filho ou os meus filhos não sei se eu estou na minha casa ela nunca fala em morte mas exatamente embaixo do telefone fixo da casa dela ela escreve o telefone do crematório e da pessoa com a qual ela havia feito contato para que se falecesse ela seria cremada já estava tudo pago para isso ela não escreveu ela deixa esse bilhetinho de tempo embaixo do telefone o que me lembra muito as histéricas que Samuel traz as histéricas de Freud Ana Or Dora que escreve uma carta ao pai dizendo que ia se matar e essa senhora deixa esse bilhete e realmente num dia do mês de maio depois dela ter desaparecido ali da região de onde morava os vizinhos as pessoas da rua enfim avisaram o filho o filho vai até lá e ela realmente estava deitada em posição fetal na cama acredita-se que há uns cinco dias sem comer sem beber é hospitalizada e quando ela recobra quer dizer segundo o psiquiatra que a atende no local diz que quando ela recobra a consciência ela ele pergunta a ela onde a senhora está e ela diz no crematório tamanha a lucidez dessa senhora não é aonde ela poderia estar no crematório diante do gap sofrido por um medicamento que lhe foi fornecido erroneamente durante muitos anos pelo menos de 2014 até agora 2024 então diante desse cenário não é é onde essa senhora é é levada a um exercício automutilatório ao aceitar esse medicamento diariamente e passivamente é um movimento automutilatório de satisfação de permissão ela permite tomar não é e não receitado por nenhum médico dela porque realmente ela não tinha não tem nenhuma comorbidade é entra como o Samuel fala é do buraco negro é do fim do túnel eu gosto muito de falando de automutilação falando nisso o meu curso é dia 20 agora de julho 20 27 e eu gosto muito de de fazer de parafrasear a questão do final do túnel né incrível quando a gente chega no final do túnel realmente a gente tem possibilidade de se auto reavaliar né o que que eu tô fazendo aqui aonde eu tô eu estou claro no hospital porque cheguei no fim do sódio do potássio de de toda de todas as é enfim de de tudo que eu precisava biologicamente pra sobreviver mas e agora né e quando ela fala é pro médico eu estou no crematório ela diz a única pessoa que eu quero que vocês chamem é a doutora Sônia então é até gostaria que o Samuel e a Aline comentassem um pouquinho quem quiser também pode colocar no chat né mas é é um conflito é uma crise né e e que a gente tá sujeita todos os dias das nossas vidas né o Sônia esse processo é da fala também do Samuel como a fala de solidão e fuga me fez lembrar eu não sei se todos conhecem esse processo da história do filme de Alice no País das Maravilhas então assim a gente conhece Alice num filme infantil né eu vou dizer que o desenho animado foi feito pra adulto é a gente a gente reproduz pra criança a função do movimento né o colorido e o movimento é que prende essa parte infantil mas o conteúdo que se tem o desenho animado ele traz muito contexto do que a gente vive do dia a dia né então ele traz ele é bem clássico ele traz essas características de crise de Alice então Alice ela é uma garota que de uma família rica que entra em conflito e suas crises existenciais de identidade com sua família e com o uso de um psicodélico ela entra naquele mundo né e lá ela está todo momento se perguntando por que você não gosta de mim e ela vivendo reproduzindo esse processo de solidão então é um filme que a gente pode assistir com essa outra roupagem de entendimento do que realmente é o Alice no País das Maravilhas né essa versão desse sujeito em crise que precisou desse comprimento de fazer essas fugas para tentar entender essa crise de identidade essa crise existencial do sujeito para compensar essas dores desse sofrimento a qual ela vem e vem e a gente vê quando a gente assiste ao filme fica todo mundo se perguntando aquele gato que fala o baralho que aparece quais são essas fugas né e somos nós esse sujeito é desejante existencial com nossas fugas com nossos porquês com nossas interpretações de afeto de sentimento né que às vezes a gente confunde muito isso e deixa e aí eu trago para o lado feminino a gente deixa ele em evolução nos períodos hormonais eu vou dizer que a gente é complicada e perfeitinha né e existe um vilão hormonal que faz com que a gente potencialize nossos processos de angústia e de dor bem é envolvida em evolução né porque a gente está todo mundo potencializando como sujeito eu queria eu queria comentar um pouquinho sobre portar a história dos medicamentos né fazer um aponte aí com a singularidade por mais que a gente seja igual né igual no sentido biológico mais até vamos pensar aqui biologicamente se eu for pensar nos nos músculos da face nos músculos músculos básicos né occipito frontal temporal temporal orbicular prócero corrugador a gente pode os platismos aqui todo mundo é por aí né todo mundo vai ser descrito assim osso zigomático então essa região do zigoma mento é mas na hora o que que eu estou falando dando nome a essas coisas não é para para demonstrar erudição nem conhecimento inútil é só para dizer o seguinte como está na dentro da área da estética o que que você o que que você tem de problema da área da medicina estética como um todo o grande problema é que por mais que eu faça um diagnóstico sei lá estou aqui olha quero preencher esse bigode chinês né fazer aqui uma uma bioplastia ou pensar em outras soluções suspender aqui suspender essa em mim pode ser diferente do que é no outro sujeito e não só pelo resultado mas porque existem variações anatômicas por mais iguais que nós sejamos claro que o músculo vai estar mais ou menos ali mas pode ser que eu pegue um pouquinho mais para cá um pouquinho mais para colar e dê um resultado diferente e não é se não por isso que a gente pede ao paciente para assinar um termo né um termo de responsabilidade um termo de um TCE da vida para ele entender que existem variações anatômicas possíveis e que o resultado de um não é o resultado de outro porque que eu estou dizendo isso é a história do Rivotril né o Rivotril para mim pode ser indicado para você pode não ser por mais que nós tenhamos a mesma questão o mesmo problema e aí voltamos de novo a questão da singularidade né o sujeito é singular em todos os aspectos em todos os aspectos em todos os aspectos ele tem que ser olhado como tal o que a sua energia é clínica é soberana né porque aquele sujeito entra ali com a sua singularidade com os seus fantasmas né ele leva a sua família para o divã ele leva as suas relações para o divã né ele fala com fala com todos e portanto nós também né então esse sujeito tem uma história singular tem uma história de patologia não estou nem falando de psicopatologia mas de patologia eventualmente que é singular então a gente precisa entendê-lo dessa maneira esse sujeito em conflito e aí também me veio agora uma questão se a gente pensar no Freud a gente estava falando aqui do soul da Petrobras soul da Shell soul de não sei o que em Freud a gente tem o trabalho como uma coisa importante né o trabalho para o Freud é um um instituto alguma coisa que o homem usa para fugir do seu desamparo né então o trabalho ele tem a sua função ninguém está dizendo que não tem que trabalhar não tem que estar na empresa e nada disso mas é mesmo perceber que relações são essas perceber-se né coloquei aí no chat o link do da crônica da Coramonai fundo do poço e do Miguel Esteves Cardoso eu consegui colocar por partes ele estava me derrubando porque eu estava tentando copiar o texto e era muito grande então aí o da Coramonai eu nem tentei copiar mas está aí o link para vocês verem Aline Aline caiu ou voltou é as crises as crises da internet isto é quase igual a Rita Lee né e não não queria se ver no mundo do Jackson mas infelizmente ela ainda pegou um pedaço do mundo do Jackson né e nos assusta muito o carro pulador está chegando está sendo produzido qualquer dia a gente está né hoje a gente já tem um carro elétrico então assim em qualquer momento e olha que quando chega aqui num país em desenvolvimento lá na frente já está bem mais avançada igual as redes sociais né fora do país já tem outros avanços de redes sociais mas a gente ainda tem uma sustentação aqui maior com o Instagram ainda mas é eu quero falar a gente já chegando no final da roda aí assim o tempo é tão curto né com tanta coisa para a gente se irandear para a gente rodar trazer essa troca até de vocês que estão escutando a gente nesse momento de construção de conhecimento de troca de de olhares né e aqui a todo momento a gente colocando também que não há crítica às outras disciplinas mas é trazer um olhar diferenciado dessas outras disciplinas dentro dessa crise do sujeito dessa existência desse sujeito porque é nada se resuma de forma imediata né a construção do sujeito até no processo de mudança a gente tem que ter por mais 21 dias embutido num processo de mudança para que esse sujeito comece a aceitar isso e se colocar como como o protagonista desse processo de cuidado uma das coisas também que a gente no processo de crise tem essa dificuldade de de trazer esse protagonismo para esse sujeito eu digo a gente a área de saúde tem muita essa dificuldade de colocar esse sujeito como protagonista não sei porque isso são as coisas que eu me pergunto com alguns colegas né aí eu não falei vocês mas eu sou enfermeira mas há 19 anos eu estou envolvida na minha caixa de saúde mental e da pendência química né então as minhas pesquisas também são voltadas nesse viés do sujeito da substância psicoativa de todo esse contexto de construção do erro né dessas crises existenciais nossas de compensar e a gente vê essa dificuldade né desse protagonismo de ver esse sujeito sempre pertencente entender esse processo de dúvida eu gosto de dizer a todos que eu atendo né quando você foi um psicólogo e nesse dia foi o dia de você voltar mais chateada foi o melhor dia da análise foi o melhor dia porque o psicólogo conseguiu chegar na ferida tirar o cascão deixar você reflexivo né deixar você é é é é imutido contendo mesmo o que realmente tem que ser necessário mudar tem gente que vive no processo da crise como sustentação de vida como eu falei na questão do ganho secundário né tem gente que precisa daquela dor precisa sustentar e alimentar aquele processo da dor pra ser uma condição do sujeito é existente naquele ambiente social que ele convive é porque aquilo vai segurar algumas perdas que ele não quer ter ou a perda do marido ou a perda do filho quando o filho diz que vai morar fora do marido que que trabalha fora de casa em meio pouco tempo de casa então assim é a gente entender essas dores né eu trabalho num município de 33 mil habitantes onde atendo no serviço substitutivo CAPS tipo 1 que é o CAPS mais difícil de se atender de se trabalhar porque você tem que se abarcar a todas as patologias a todas as dores específicas do sujeito né dentro daquela daquela esfera de um município pequeno e é um município que tem uma cultura da poligamia imagina aí as mulheres você você conhecer a filial você conhecer a matriz e todas vindo com as mesmas queixas as mesmas dores e não há um processo de resolução daquele caos né que fica coexistente naquele sofrimento da da crise delas de se entender como mulher de ser aceita né e aceitar uma condicionalidade daquele sujeito masculino aonde decide estar com as duas e as duas tem que aceitar então é difícil a gente ver que é a procura maior sobre mulheres né a gente esses dias conversando sobre essa questão de gênero porque Freud fala muito das mulheres histéricas e não traz esse retorno traz pouco mas traz mais as mulheres e a gente tem ideia das mulheres daquele contexto daquela época então eram eram e aí a gente traz o recorte agora para o século XXI e a gente vê que as necessidades femininas elas ainda corram nesse processo dessa busca né dessa descoberta dessa do entender desse eu feminino desse corpo desse posicionamento desse estado né como mulher então é interessante a gente fazer essa troca de décadas tão distantes e a gente vê esse recorte sendo vivaz sendo vivente sendo ativo sendo presente a cada dia muito obrigada Aline tá bom interessante essa questão Aline trouxe agora a questão das histéricas de volta aí eu me lembrei da questão da histeria que está associada e muito ainda a mulher naquele momento por conta de estero ou isto eu não sei falar greco por conta do útero o útero esse animal migratório esse animal que em determinado momento na medicina se considerava que ele era migrante portanto pressionava os órgãos e aí a mulher tinha esse comportamento diferente em outros momentos por conta dos humores dos humores de certa forma sim por conta da questão humor no sentido hormonal enfim e portanto o termo histeria esteve associado durante muito tempo à mulher então você não poderia ter um homem histérico por conta da nomenclatura mas obviamente os homens são histéricos e já são desde sempre mas como esteve tinha sido carimbado como uma patologia feminina vejam estamos falando de uma sociedade machista desde sempre então essa patologia e aí Aline aquilo que você trouxe se imagina se a gente realmente caracterizar como um transtorno um DSM um CID qualquer lá no F o que a gente vai ter realmente de ação excludente de ilicitude ou qualquer coisa assim ainda bem que eu não atuo na área penal mas assim só para fechar porque a gente já está terminando primeiro agradecer é sempre bom estar aqui com vocês e pensar que o Freud também assim como com as histéricas o Freud lá voltar ao mal-estar mal-estar da civilização lá a gente tem as três formas as três pontes do sofrimento vamos pensar aqui no sofrimento que vem do corpo no sofrimento que vem da natureza o imponderável e tal e do sofrimento que vem da relação com os outros e aí o Freud considera esse a pior a fonte mais complexa e a pior de todas e esse sofrimento que vem da relação com os outros tem a ver com esse conflito esse conflito que pode gerar aí uma vamos chamar de eu eu e a Sônia fizemos pesquisas sobre a subjetividade do século XXI então vamos pensar aqui numa crise de subjetividade na pós-modernidade se pudermos chamar assim essa crise tem efeitos tem efeitos sobre o sujeito tem efeitos sobre a sociedade portanto ela se manifesta nos diversos códigos que a gente quiser seja num código SID F qualquer coisa seja num código DSM seja num código que não tem nada a ver com a área médica mas ela está ali por exemplo se apresentando em sintomas aos quais nós devemos estar atentos o que é isso que afeto está ali onde está o desejo do sujeito uma das coisas mais difíceis para o paciente na clínica é ouvir aquela máxima da psicanálise o que te incomoda te pertence porque o problema está sempre no outro é assim eu tendo a pensar que na verdade isso acontece por culpa de fulano de tal que lá no trabalho é isso aquilo aquilo outro que age assim comigo etc e tal mas eu não consigo muitas vezes parar e pensar em que medida e provavelmente em grande medida o problema é meu e se o outro age assim eu tenho coisas eu tenho coisas a fazer eu posso me comportar dessa ou daquela maneira eu posso ignorar eu posso isso mesmo que eu esteja num bico sem saída eu preciso compreender que a questão é minha não é do outro e por isso o que te incomoda te pertence então esse o conflito é um conflito de cada um que precisa ser acessado precisa ser compreendido senão a gente tem basicamente frustração desilusão ruptura disrupção nem sei se existe disrupção enfim desruptura deve ser desruptura a gente tem essas forças desagregadoras e precisa lidar com elas bem eu quero agradecer a todos novamente Aline e Samuel que brilharam essa noite lembrar ao Samuel Shelton que ele disse que gosta muito do assunto subjetividade em agosto vamos inclusive nas rodas de agosto vamos trazer esse tema para ser discutido aqui e agradecer a todos que vieram aqui nos ouvir aqueles aqueles que colaboraram com algumas observações pelo set alguns eu já conheço de longa data muito obrigada Célia que colocou ali que é muito gostoso ficar nos ouvindo a noite inteira mas a gente também precisa parar e descansar viu Célia então agradeço ao suporte do SESEC que esteve nessa noite conosco mais uma vez a PUC que nos dá essa possibilidade de trazer para vocês e ouvir de vocês esse debate sobre psicanálise e os temas transversais mais uma vez muito obrigada a todos uma belíssima semana porque hoje é segunda-feira então beijos beijo Aline beijo Samuel um tchau a todos vocês até a próxima roda no dia 5 de agosto obrigada tchau obrigada